Aleluia Abra a boca e dê um glória que ele vai te encher O mistério é profundo, não está dando pra conter Deixa o crente em mistério e em línguas a falar É sinal de muita glória, Deus está neste lugar Vai dando glória aqui, aqui tem glória É muita glória, vejo glória, aqui tem glória Agora, 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 agora é sem parar Vai dando glória aqui, aqui tem glória É sinal de muita glória, Deus está neste lugar Vai dando glória aqui, aqui tem glória É muita glória, vejo glória, aqui tem glória, 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 sem parar Vai dando glória aqui, aqui tem glória É final de muita glória, Deus está neste lugar Eita Jesus, é muita glória aqui neste lugar Oh, aleluia Se aqui tem povo de Deus, levante a mão e dê um glória Pois eu vejo que a vitória já chegou neste lugar Vai ser grande movimento, que o Senhor vai derramar Até o crente fraquinho, o Senhor vai levantar Abre a boca e dê um glória aqui, Ele vai te encher O mistério é profundo, não está dando pra conter Deixa o crente em mistério e em línguas a falar É sinal de muita glória, Deus está neste lugar Vai dando glória aqui, aqui tem glória É muita glória, vejo glória, aqui tem glória, 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 sem parar Vai dando glória aqui, aqui tem glória, 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 sem parar Vai dando glória aqui, aqui tem glória É sinal de muita glória, Deus está mexendo É desse jeito mesmo, aonde Jesus chega A presença dele é notória, ó glória Vai dando glória aqui, aqui tem glória É sinal de muita glória, Deus está mexendo É sinal de muita glória, Deus está neste lugar É sinal de muita glória, Deus está neste lugar É muita glória Obrigada É sinal de muita glória, Deus está mexendo